DJ WX, não tá de brincadeira Se o bonde mandar, tu vai ter que suar xereca Se os cria mandar, tu vai ter que suar xereca Se a tropa mandar, tu vai ter que suar xereca Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Dá palinha, dá Dá palinha, dá pepeca Dá palinha, dá Dá palinha, dá xereca O trem bala tá passando, vai sarrando tudo nela Nossa tropa vai passando, vai sarrando tudo nela Os cria que tá passando, vai sarrando tudo nela Os menor que vai passando, vai sarrando tudo nela O DJ que tá passando, vai sarrando tudo nela Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Se eu for no baile do cabana, elas querem o filho meu? Se eu for no baile da Céia, ela quer o filho meu Se eu for no baile da Céia, ela quer o filho meu Pra você entender Se eu for no baile do cabana, elas quer o filho meu Se eu for no baile da Céia, ela quer o filho meu Se eu for no baile da Céia, ela quer o filho meu DJ WX, não tá de brincadeira Se o bonde mandar, tu vai ter que suar xereca Se os cria mandar, tu vai ter que suar xereca Se a tropa mandar, tu vai ter que suar xereca Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Dá pra linhada, dá pra linhada, cê perca Dá pra linhada, dá pra linhada, xereca O trem bala tá passando, vai sarrando tudo nela Nossa tropa vai passando, vai sarrando tudo nela Os cria que tá passando, vai sarrando tudo nela Os menor que vai passando, vai sarrando tudo nela O DJ que tá passando, vai sarrando tudo nela Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Se eu for no baile do cabana, elas querem o filho meu Se eu for no baile da ceia, elas querem o filho meu Se eu for lá na mãe dos poupes, elas querem o filho meu Se você não entendeu Se ela quer o filho meu, se você não entendeu Se ela quer o filho meu Se eu for no baile do cabana, elas querem o filho meu Se eu for no baile da ceia, elas querem o filho meu Se eu for lá na mãe dos poupes, elas querem o filho meu Só você entendeu Ela é incrível Só você entendeu Ela é incrível